Kambagyama, sejam todos bem-vindos ao meu canal, denominado Arte Militar. Alusivo mês de março, no episódio de hoje vamos falar sobre as cinco heroínas angolanas e sobre o papel que as mulheres desempenharam nos conflitos que existiram em Angola. Vocês já viram este monumento? Acredito que muitos de vocês já viram, mas sabem porquê ele foi construído? Sabem porquê ele possui o retrato de cinco mulheres? Sabem quem são essas mulheres? Acredito que muitos de vocês não sabem, mas ficam todos descansados. Vou explicar para vocês. Esse é um monumento construído em um dos largos da avenida Ho Chi Minh, na província de Luanda. Foi inaugurado no ano de 1986. O monumento é uma homenagem aos esforços das cinco guerrilheiras angolanas que lutaram durante a Guerra de Libertação Nacional, nos anos de 1961 e 1975. Por isso, é que o Largo passou a chamar-se heroínas. Mas quem são essas heroínas? Elas são cinco. Temos a Ingrácia Gaspar dos Santos, mais conhecida com o nome de tropa Lucocheca. Nasceu em 1947. Temos a Irena Cunha de Brito Teixeira, mais conhecida com o nome de tropa Luzolo. Nasceu no município do Lubito em 1939. Posteriormente, temos a Teresa Afonso Gomes, que nasceu em 1946 em Nambuangongo. Era filha de camponeses e só estudou até o ensino primário. A seguir, tem a Lucrécia Paim. Nasceu em Caxito, aos 16 de outubro de 1939. E, por último, temos a Diolinda Rodrigues Francisco de Almeida, mais conhecida com o nome de tropa Langendila. Nasceu em Catete, aos 10 de fevereiro de 1939. Até aqui, estamos todos esclarecidos. Mas, acredito que vocês devem estar a questionar-se por que elas foram homenageadas. E, para responder essa questão, vamos recuar no tempo. Durante a Guerra de Libertação Nacional, surgiu vários movimentos de libertação em Angola, com destaque a EFNLA, UNITA e MPLA. Em 1966, a Guerra de Libertação Nacional estava muito intensa. O MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, tinha como braço armado o EFNLA, Exército de Libertação de Angola. Acontece que os militares do EFNLA estavam concentrados na fronteira com o Congo-Brazzaville, e a outra parte, que era a minoria, estavam espalhados em diversas partes do país. Sendo assim, surge a necessidade de levar reforço para os membros do EFNLA que se encontravam na primeira região político-militar, que abrangia as províncias de Luanda, Zaire, Ouija e Kwanza Norte. Foi assim que, no mesmo ano, surge a ideia de formarem um esquadrão para o cumprimento desta missão, formando assim o Esquadrão CAMI, um esquadrão constituído por 150 guerrilheiros, dentre os quais, cinco mulheres, Diolinda Rodrigues, Emgrácia dos Santos, Irene Coyne, Lucrecia Paim e Teresa Afonso. O nome CAMI foi atribuído em homenagem a Moisés Cardoso CAMI, membro do EFNLA morto, após acionar uma mina. Continuando, o esquadrão foi treinado no Centro de Instrução Calunga por nacionalistas cubanos, liderados pelo coronel Augusto Martínez Sánchez. Os treinamentos tiveram a duração de 45 dias, começaram em outubro de 1966 e terminaram em novembro do mesmo ano. Incluíam treino tático, físico, político e instrução técnica de uso de armas soviéticas, chinesas e belgas. Após o cúlmino dos treinos, Benigno Ingo Vieira Lopes foi nomeado comandante do Esquadrão CAMI. Conforme informei anteriormente, a missão era tirar reforço de Brazzaville e levar até a primeira região político-militar e, ao mesmo tempo, reforçar o Esquadrão Sem Fuego, um Esquadrão do EFNLA, cujo nome foi homenagem ao nacionalista cubano Camilo Sem Fuego. Todo esse esforço era para libertar a cidade de Luanda. Durante a missão, o Esquadrão CAMI encontrou várias dificuldades. Aos 12 de janeiro de 1967, o Esquadrão chega na província do Zaire e enfrentam condições precárias por causa das chuvas. Posteriormente, encontraram vários obstáculos no caminho, como matas grandes, doenças, insectos, fome, animais ferozes, bombardeios da Força Aérea Portuguesa e ataques do ELNA. Só para realçar, além do exército português, o Epla também tinha conflitos com o ELNA, braço armado da FNLA. Continuando, apesar das dificuldades, as cinco heroínas continuavam firmes. Até que, em 10 de fevereiro, eles chegam ao rio Membridges, com o Esquadrão reduzido a 119 guerrilheiros. Os outros 31 acabaram mortos. Passaram-se alguns dias e o Esquadrão CAMI foi colocado em cerco pelas tropas portuguesas. Esse cerco impediu parte do Esquadrão CAMI continuar a missão, obrigando-lhes dividindo-se em dois grupos. O primeiro grupo era formado por 70 guerrilheiros e eram liderados por Benigno e Ingo Vieira Lopes. Esses foram sujeitos a diversas emboscadas por parte da FNLA e do exército português. Mas, mesmo assim, no dia 1 de abril de 1967, conseguiram chegar em Nambuangongo. Já o segundo grupo decidiu regressar no Congo-Brasavir. Este grupo era formado por 44 guerrilheiros e as cinco heroínas e eram liderados pelo chefe da logística, João Rodrigues Lopes Ludic Sassunta. Para quem não sabe, Ludic Sassunta foi o pai da cantora Ansoc. Continuando, durante o seu regresso no Congo-Brasavir, esse grupo perdeu vários combatentes e no dia 2 de março de 1967, isto em Kamuna, As cinco heroínas, juntamente com outros combatentes, foram apanhadas pela Elna e, posteriormente, levadas para a prisão de Cacocolo, no Congo-Kinshasa. Mais tarde, foram transferidos para a base da FNLA, em Quincuzo. Desde aquele momento, nunca mais voltaram a ser vistas, mas tudo indica que elas foram mortas. Em função a este triste acontecimento, o dia 2 de março passou a ser considerado o dia da mulher angolana, em homenagem às cinco heroínas do Esquadrão Camus, que lutaram bravamente contra o colono português. Só para realçar, as cinco heroínas, mais a nacionalista angolana Maria Mambo Café, foram cofundadoras da OMA, Organização da Mulher Angolana, isto aos 2 de março de 1962. E como título de curiosidade, as cinco heroínas morreram fisicamente há 57 anos atrás. Mas, espiritualmente, elas continuam nas mentes dos angolanos com várias homenagens. Só em Luanda, temos a maternidade materno-infantil Lucrécia Paine, localizada na Avenida Comandante Gica. Também temos o Instituto Superior de Olinda Rodrigues, localizado na Vila do Gameque, na província de Luanda. E falando em Olinda Rodrigues, para quem não sabe, Olinda Rodrigues foi a irmã mais velha do político angolano Roberto de Almeida. E não parou por ali, elas também foram homenageadas em 2019, em uma peça teatral denominada Esquadrão Cami, escrita e encenada pelo dramaturgo Flávio Ferrão. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar desta peça teatral. Conforme eu disse, as cinco heroínas morreram fisicamente há 57 anos atrás. Mas, espiritualmente, elas estão no meio de nós. Elas representam as nossas mães, as nossas mulheres, domésticas, zungueiras, deputadas, ministras. Mulheres de todas as feiras da sociedade que levantam cedo todos os dias para enfrentar as dificuldades da vida e colocarem o pão na mesa. Feliz Março Mulher, é esta a história das cinco heroínas. Se realmente você gostou do vídeo, partilhem com os seus amigos, deixem um comentário e subscrevam-se no meu canal. Muito obrigado.